Onde vão me levar os caminhos que invento para mim? Não sei, mas só encaminhá-los já deixo um pouco da minha pação ilha E abraço o mundo no horizonte, que desenho na cor de muitos nomes Meus pés fazem a estrada, minhas mãos colhem estrelas no amar céu Possível que sempre me faço andar Viver é essa busca pela sede e não pela água É o desejo pela ausência que nos faz caminhar Música 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 Música